Música 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 Um pouquinho louquês, vamos lá O revendedor aqui Timbalado, vamos embora Eu te quero só pra mim Você o ar em meu coração Eu te quero só pra mim Te esperando mais um verão Quem tem gostado Fazer seu mar de noite E na você Nas quatro e suas horas Eu te quero só pra mim 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 Você o ar em meu coração Eu te quero só pra mim 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 Alegria, né, pra vocês. Estou plantando essa energia com vocês aí. E que boa... Ah, que a chuva... Não, não, não. Enviada pra gente, não é isso? Vamos lá. Vamos lá, as rosadas. E aí